Olha, nós estamos junto com os policiais civis, delegados, na tarde desta sexta parando aqui a região do Itaigara da Pituba Manifestação nesta sexta e olha só, teve uma assembleia agora O governo ofereceu 11% em 3 anos, os policiais não aceitaram e parece que vai ter greve, hein? Parece que vai ter greve O delegado Jorge Figueiredo, do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil e ao meu lado, Eustácio, do Sindipoc Sindicato dos Investigadores Doutor, reunião na tarde de hoje, o que vocês decidiram? A Assembleia é uma Assembleia Unificada das Entidades Reafirmamos aqui para a sociedade o nosso compromisso Temos consciência do valor do nosso trabalho e do resultado que oferecemos à sociedade baiana Garantimos para a sociedade baiana o nosso compromisso com ela Não haverá prejuízo Não é um movimento grevista nem paredista Mas é um movimento onde vamos demonstrar ao governo do estado a nossa inquietação e insatisfação O governo do estado ignora os policiais civis que dioturnamente estão dando o resultado à sociedade baiana Ontem tivemos uma operação com apreensão de meio bilhão de reais em prisões Tivemos uma operação em um único dia com 503 prisões com índice de letalidade de 0,2% É inconcebível que o governo do estado não reconheça a importância dos policiais civis e vou mais além Esse é o retrato do entendimento que ele tem com a segurança pública Porque não investir no capital humano dos policiais civis, da polícia civil da Bahia É ir de encontro à segurança pública da sociedade O sindicato dos policiais do Sindipol que também é presente aqui acompanhando São milhares de policiais delegados e o que eu observo é o seguinte, todos unidos Sim, a polícia civil e a polícia técnica unida por valorização, Marcelo Nós não podemos ostentar esse título de 26º pior salário do país O estado da Bahia é o sétimo enracadação e a valorização da polícia civil Condiz com os resultados da violência que o estado hoje perpassa Então hoje a categoria está na rua buscando dignidade e valorização Essa proposta que o governo apresentou foi desrespeitosa e prontamente rejeitada pela categoria E a categoria que estava fazendo diversas entregas Hoje vai para a rua para pedir o apoio da sociedade por uma polícia valorizada Porque o retorno para a sociedade a polícia civil está dando Você que faz programa policial, acompanhando o crime Você viu quantas entregas, quantos líderes de facções criminosas a polícia civil da Bahia prendeu Então essa proposta que o governo apresentou não foi respeitosa Por isso nós vamos para a rua para mostrar para a sociedade Para pedir à sociedade o apoio que a polícia civil precisa ser valorizada Porque é o nosso trabalho efetivo que vai fazer reduzir essa violência que perpassa o estado da Bahia O PT também presente em busca de melhores condições Todo mundo unido, todas as categorias da polícia civil e da polícia técnica estão unidos E imbuídos na valorização da polícia judiciária e da polícia técnica A polícia está hoje indignada com a questão salarial e remuneratória do policial civil no Bahia Nós somos o último lugar no Brasil Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de pagar as contas Muitos policiais civis hoje estão fazendo hoje bico para sobreviver As operações que a polícia civil faz são operações de excelência dentro da polícia civil Hoje nós temos uma qualificação muito grande dentro da polícia civil E hoje nós temos um problema muito sério Hoje Que é trazer a dignidade para a família da polícia civil Nós temos hoje um secretário que tem um trabalho muito formidável Mas nós também temos que dizer a vocês, sociedade Que a nossa vida como policial civil é muito difícil É muito dura Com salários baixos Com condições de vidas precárias muitas vezes E nós queremos aqui chamar a atenção do governador Para que volte para o seu quadro técnico E melhore a proposta Para que a gente possa avançar E trazer uma vida digna Minimamente digna Para o policial civil